Fala aí meus queridos, aqui é o João e estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um vídeo de All Star Tower Defense E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Eu posto dois vídeos aqui de Roblox, tá? Hoje vai ter três, mas todos os dias, vídeos de All Star Tower Defense pra vocês, beleza? E mano, é o seguinte, hoje eu e meu amigo Ola estamos aqui pra mais um vídeo, ontem atualizou, tá? O All Star E mano, a gente conversou aqui, bolamos uma estratégia e Onley, eu falo ou você fala? Você fala Eu falo? Você fala Bom, rapaziada, nós estamos confiantes que talvez a gente vai conseguir aí ir além no modo Infinity Porque se vocês virem aqui, ó, siga meus bons, Onley, siga meus bons Estou indo, estou indo Se a gente for dar uma olhada, ó, mais um chegou, Onley, mais um Nossa, meu negócio tá doido O pessoal tá tudo batendo o top E, mano, eu também tô querendo, hein, Onley Eu acho Eu também Eu acho que com os novos personagens dá pra gente conseguir chegar E é o que a gente vai tentar fazer agora, mano Se não der pra bater, bom, aí eu já não sei, talvez a gente tá fazendo alguma coisa de errado Mas a gente vai tentar chegar ao máximo no modo Infinity com os novos personagens Então vamos, Dalek? Vamos, Dalek, guri, vambora E outra coisa também é o level dos nossos bonecos, né? Pode ser que seja isso caso a gente não consiga Ah, é, é, isso aí é verdade Bom, mas agora é com estratégia Agora é com cautela Agora é do jeito que precisa ser feito Meu amigo, vai ser um negócio doido Vai ser doido Bom, você consegue segurar aí, né, pra dar aquela formadinha? Yes, sir Bom, eu levei o Mustang no lugar do Mihawk Acho que vai dar bom, vai dar bom Já deu bom, já Bora, culpado Tem que dar bom Ó, lembrando que aqui, rapaziada, meu objetivo não é tentar dar mais dano do que o Wally E sim a gente tentar chegar na Wave mais longe o possível Será que 61 é possível? Cara, mano, se eu chegar na 61 eu já fico feliz, mano, na boa Eu também, eu vou dormir feliz Se chegar na 62, mais ainda, viu? Ah, não era você que não gostava de usar a nuvenzinha e a navezinha? Eu não gosto Só porque eu falei que ele tirou aí, cara Tirei não, você não pode provar nada Mano, é uma questão de status isso daí, mano, muito bom É, fi Agora, ó, buminha aqui, level 80, pelo menos isso Agora, ele, todo vídeo, ele fala que a buma dele tá level 80 É verdade É, fi É que eu não jogo muito, né? Daí tem que upar, mano Uma hora tem que upar Depois que falaram que nem a buma dele tava level 80, ele se sentiu ofendido, tá? Eu fiquei, eu fiquei triste Bom, mas beleza, mano Eu tenho a convicção que hoje dá Hoje não é chega Hoje dá? Eu tô achando que se pá, mano, eu coloquei Ah, não, mas vai dar sim, vai dar sim Colocar o Barba Negres aqui Será que o Top demora pra atualizar? Porque antes da gente gravar aquele seu outro vídeo Não tava os nomes que tá agora, né? Mano, não vou lembrar não, viu? Eita, aí ferrou Aí ferrou Vamos ver o que a gente pode tá fazendo de certo e de errado, mano Acho que a gente tem todo o tempo um plano muito bom Acho que tá tudo sob controle até o momento Só o Barba Negra aí que você não colocar aí deita Relaxa Ah, ainda bem Eu já falei, aqui é calculado, sonho Eu acho que também o Top depende muito de sorte, sabia? Será? Porque vai ter NPC que vai passar na frente Não vai tomar o buff do Barba Negra, mano E vai atrapalhar muito, muito, muito Se bem que, mano, na última partida que a gente passou Parece que todos foram ok É, é E você congelou, não congelou? Congelei a Hulk A Hulk ficou congelando ali, tranquilinha Será que é bom botar a Hulk no começo? Eu não sei Então, eu vou colocar ela nesse meio aqui, ó É, coloca ela no meio Aqui, ó Acho que aqui ela fica bolada É porque, tipo, enquanto vai ter o Royal Mustang Vai ter o Hit Mano, se ela conseguir segurar aqui pra ele dar um Hit a mais Já faz a diferença Já faz muita diferença E eu vou ter que preparar a mão Que eu vou clicar O Megazord Nossa, o Megazord é tenso Tupar tudo aqui Agora que tá Eu coloco primeiro Skira Ou primeiro ele? Eu acho que primeiro ele, né? Ah, acho que é Acho que não tem tanta necessidade Em colocar ele Porque você não vai acabar usando Eu acho que talvez Agora, em princípio Seria focar mais Nos que vão ficar aqui, ó É, é verdade Tá certo É porque ele é muito caro É porque depois não vai ter dinheiro pro Gojo Eu acho Se colocar ele no final Vai ter que juntar muita Wave Pra ter dinheiro pro Gojo Então, a vantagem é que tu não precisa É que como a gente vai chegar tão longe Eu, por exemplo Eu coloquei todos os meus personagens E meus personagens, obviamente Que talvez o seu deve ser um flow um pouquinho mais caro Mas não deve ser tão mais caro que o meu E mesmo assim, tá? É, te dando papo Falando na Na Tru Falando na Na boa É, pelo que eu vi Pelo que eu vi, tá? É, sobrou mais ou menos 300 mil de Money pra mim Então, acho que tá tranquilo É, eu acho que também tá tranquilo Agora o que nos resta é esperar Daqui a pouco eu já coloco o Zerwin aqui E tá tudo certo Outra coisa que eu tava pensando É Você não ter o Gojo também Pode ser que dificulte É, que você vai ter que prestar atenção em bater e parar É Então, meu cérebro Ele não é tão eficiente Pra pensar em duas coisas ao mesmo tempo Eu vou tentar É um esforço Você consegue Only Eu juro Eu acredito Você tem um potencial índio guardado no seu cérebro Muito obrigado Agora eu estou motivado Se eu tiver Mano, eu falar pra você Eu tentei pegar o Gojo Mano, não consegui, velho Não consegui Ah, tipo assim É uma coisa que o pessoal comentou Se era ou não era Eu não sei Mas o bug que eu chamava de bug Que eu fazia O OnlySabe Dava certo O negócio era embaçado Mas agora não tá dando mais não, mano Já 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 bichou É que atualizou, né? Pode ser que tenha arrumado Se você não colocar bicho aqui, né? Vai perder Eu tô tentando Ficar relaxado É que nós não podemos perder, né, mano? Tem que ser 100% na Tudo calculado, né? Tudo calculado Será que vale a pena tu usar o Kira? Tava pensando que Usar o Kira, tipo, na Wave 15 Ou por aí Porque mesmo que a gente pegue 61, Jão Se nós conseguir dar muito dano E ficar por muito tempo na Wave 61 A gente entrou no top Então, eu posso fazer isso Qual coisa eu dou dano aqui? Vamos ver, né? É que na Wave 14 Já é certeza que eu consigo dar o... É, com a Buma no máximo Dá Mas é que você colocou o boneco, mano Você colocou a barba negra e o... Não, mas na Wave 14 Eu já coloco, mano Confia Então eu tô confiando Os bichos vêm doidos Com os olhos vermelhos É raiva isso aqui, né? Os bichos vêm com raiva Só vamos Só vamos que eu tô Tô ansioso Tô tão ansioso Que eu tenho medo de eu fazer caquinha Fazer caquinha e perder tudo Relaxa, vai dar tudo certo, Tony Confio em você Confio em seu potencial Botou uma Buma full, filho? Só vamos Só vamos Pensa que o Brasil depende de você nesse momento Nossa, agora eu tô motivado Só vamos, filho Aqueles aéreos da Wave 58 Não é nada Vou regaçar eles Mano, devia ter como controlar, cara O robô do amigo Porque... Se eu for parar pra pensar O que que tu faz nas últimas Wave? Nada Sem Goja Nada Eu simplesmente só assisto e torço por você Exato Imagina se você ficasse dando hit pra mim Enquanto eu paro com o Goja Incrível É, é que daí na teoria Era só eu ter, né? Mas quando eu fui rodar Não consegui É a vida Sabe o que eu parei pra pensar agora? E se um amigo entra Com esse robô E quita depois? Será que o robô continua no mapa? Não, ele deve até continuar Mas não dá pra usar Eu acho que dá Porque o Gojeta Se você fundir ele e o seu amigo quita O Gojeta fica no mapa ainda, sabia? Ah, isso aí eu tô ligado Então E se você se dá um palco nos bichos aqui Que tá ficando perigoso E eu não quero perder por nada Eu não tô relaxado Eu estou nervoso Relaxo Confio aqui na malemolência Acho que eu vou O Pau Guil da Mesh primeiro Porque já é um peso da consciência Depois que você tira ele, né? Eu acho que já foram todas as bulmas Falando nisso As suas? Aham, oito bulminhas O negócio aqui tá incrível A mim ainda falta Faltam duas Se eu não tu puder colocar já o Zerwin Pra eu ter uma noçãozinha básica Eu acho que já vai ficar bala Ok, eu já vou colocar Porque eu quero fazer o Bucky Faz sentido Tem um bicho tão doido aqui Quer que eu bota um personagemzinho? Cara, acho que não precisa Desse bem a verdade Ah, eu espero que se você O Barba Negra consiga segurar Porque... Não, acho que segura É que passa muito o bicho O que tem que tomar cuidado É com os aéreos É, os aéreos é tenso Vou colocar aqui o lindão Ah, calma Tem que botar ele aqui, né, pô? O Buffy segurar Ó, se eu colocar ele aqui, tá bom? Coloca mais ou menos aqui Onde eu tô aqui, ó Aqui, ó Nessa pedra aqui, ó Não dá pra tirar Acabei de lembrar disso agora O quê? O metal O robô Ah, não, mas ele pega Ele pega Ah, deu um pick-up nele Ow, ow, ali tá meio perigoso Você não tem nada pra colocar? Tenho Peraí, mas eu acho que eu vou conseguir Colocar o Kira Botei um hollow aqui Só de sacanagem Já ajuda muito Eita, mas tem os aéreos Se poder botar a minha Ah, calma Eu tenho esse aqui, ó Mustang Não, brabo Mustang leva 80, cara Eu ia fazer um estrago tão bonito Eu precisava dele Opa, tudo O robôzão E aí o negócio vai ficar bonito É, eu já É que tipo assim Como eu tive que correr Pra fazer algumas coisas Mas eu já vou usar o Kira já Vai, se usar agora é GG Não, só tô esperando o Irving ali Que daí ele dá o danão Que é pra ser E já era Você deve dar uns Dezenove milhões Chegou o momento, hein Vral Nossa, dezenove milhões Ó, o pai tá calejado já, né Não tem como Agora que a gente dá uma guardada, né Porque isso aqui é caro, mano Isso aqui que o pai não mata Agora chega aquele momento, né Que eu tenho que usar minhas habilidades Minhas habilidades Bota o boneco aqui no meio As Hulk Não, já vou colocar Tô colocando os mil Hawks Pra mim Eu vou ativar ele Você quer ver ele subindo no robô? Peraí, peraí Deixa eu ativar as Vai É muito louco, né Não tem como Quer ver? Ah, mas não vai dar pra ver Ele tá dentro da pedra Não, o que eu vejo ali, mano É tipo assim Ele O robô crescendo Não sei se era Pra ser diferente Eu não acho que ele sobe, não Na verdade Me enganaram, talvez Mas ó O bicho aqui tá complicado Deixa eu tirar ele daqui Eu acho que eu vou deixar ele no começo Aê, rapaz Nossa, você é mó bonitão, né O Megazord, cara É, mano É da hora Olha o dano do bicho Com o Irving, cara Nossa, cara É bizarro Você já upou ele no máximo? Já É um dindinho, mas Tem que valer a pena Os Hollow eu acho que eu vou colocar aqui Acho que eu Acho que eu dou uma vacilada Nos Irving aqui Não faz isso comigo, não Olha lá Já coloquei o máximo Dos meus Meu Rolls Eita Viu como eu coloquei Coloca os primidinhos? É, o cara é bom, né Se você quiser colocar Teus Royal Mustang aí Eu já vou colocar Ó, o cítico aqui Tá bolado Vai falar que não Nossa, tá só A gangue Tá, agora eu acho que você vai ter que botar Quatro barba negra aqui E quatro lá no final, né Porque o gelo desativa Então É, por isso que eu deixo elas meia aqui No meio Eu coloco Eu gosto de colocar um aqui Outro aqui Um aqui É, e daí eu deixo aqui pra elas E daí eu já coloco um aqui Outro aqui Aqui E do jeito que tá aqui, ó Onde você achar melhor Pra mim tá ótimo Tá, deixa eu tirar os Troy Honda aqui, né Royal Mustang Deixa eu já tirar a minha rookiazinha Da litaide Nossa, o time aqui tá pesado É Vou colocar uns monstros aqui, né Porque o Itigo é um monstro, cara Isso aqui, isso aqui Estraçalha Num nível O bicho é brabão, né Brabúncio Ô, nós tá com o time bolado, mano Eu com 61, sabia? Ah, mano Se conseguir, velho Eu já vou me sentir vitorioso Mano, se chegar na 61 Eu dou uma choradinha Uma malagriminha sai Mano, é muito barato Pra opar o Itigo, mano É surreal Um, dois, três, quatro Cara, faz tanto tempo Tipo assim, eu tô tão desacostumado A fazer esse método do Irving Que eu já tô Que eu tô dando umas falhadas, hein É, era pra dar mais dano Mas eu não vou falhar mais, não Era pra dar mais dano Não era, não? É, que tipo assim Eu não tava fazendo É que tipo, agora no começo Tá, faz um pouco de diferença Mas não é tanto assim também Cara, nenhum bicho chega aqui Só os pinhalks mesmo Que vai ficar doido lá Já vou começar a botar Queira, que negócio Você vai ficar um pouquinho tenso Cara, peraí Deixa eu Você deu uma opadinha Não, ele tá 40, tá Deixa eu ver Quanto que ele vai dar agora Com o buff verdadeiro do Irving Eu não vi essa informação Verdadeiro, verdadeiro 53 mil de dano Mano, se pá Eu acho que ele dá 80k, velho No level 80 É, uma lapada Ou 90 Olha o Itigo Dando 10 mil quase Cara, mano Coisa de doido Isso porque tá no level 30, tá Vamos lembrar Tá, já vou colocar as meninas aqui atrás Pra dar o suporte, né Falando em menininha Vou botar o Kira aqui, ó Toma Que isso, tadinho do Kira, mano Tá, olha o cabelinho dele Parece o meu Mentira O meu maior Cara, e se eu falar pra você Que eu nunca assisti Death Note Impossível Te juro, mano Impossível Eu não consigo acreditar nessa barbaridade Que você tá me falando Te juro, mano Eu nunca assisti Death Note Desculpa se eu te decepcionei Você me decepcionou muito Ah Cara, acho que é básico do ser humano Nascer e assistir Death Note Pra mim é top Mano, nem o filme eu assisti Nossa, mas o filme você também não vai perder nada Se você assistir É que eu tô ligado Que teve gente que gostou E teve gente que não gostou do filme Pra quem nunca viu o anime O filme é legal Mas pra quem já viu o anime Viu aquilo lá É meio triste, né Falando em tristeza Nossa, agora eu vou picotar Ah, eu acho que deve ser legal A experiência de você ver lá Eu tô ligado que mostra o bicho lá Tipo Eu vou falar bicho Porque eu não sei o que que Verdadeiramente ele é Mas tipo, dá pra ver o bicho, tá ligado Ele é mais realistão É, derora Ó isso aqui Nasceu, toma Nasceu, toma É só um soco, só 53 mil Ó o seu dano subindo Se a gente fazer as contas Seis tapa Eu mato um bicho Muito forte Tipo, passa de, sei lá 300 mil de vida É muito roubada Muito roubada Nossa, mano Isso aqui Será que se os dois fossem com o robô Valeria a pena, mano? Seria muito dano É que o problema O problema é ficar ministrando o Irving E usar o robô É, então Mas é muito dano, mano E nem dano Mano, ó Aqui é o corredor da morte Velho Você já parou pra pensar Que se ele dá 90 mil de dano A cada tapa Vai ser um Kira Um Kira de um segundo É, peguiço É, só não pega o mapa todo Mas dane-se Oxi Eu ando o mapa todo Só não pega todas as tropas Mas de resto É, mas entre pegar todas as tropas E... Tipo, entre pegar todas as tropas E poder bater na hora que eu quiser Nos bichos Eu prefiro bater na hora que eu quiser Porque eu não tenho que esperar oito minutos Pra dar dano em todos Eu tava com um milhão de dano agora Eu já tenho seis milhões É, mano É um absurdo, velho Absurdo, absurdo, absurdo E é um farm de dinheiro Que você não tem noção Nasceu é 30 conto pro pai Aí as boominhas já esquipam A Wave já me dá uns 20 mil Por aí Tô com 100 mil 100 milzinho? 100 milzinho na conta Eu tô com 38 Mas é que eu tô colocando Os Barba Negra já Mano, é Tipo, essa ideia do robô Foi genial, né, cara? Os caras que pensaram nisso Tinha que ganhar um aumento Tinha que ganhar um aumento Foi uma sacada boa Mano, é outro jogo, velho Ah, é uma gameplay diferenciada, né? 4, 4 tá certo Pronto, já coloquei todos os Barba Negra E é muito relaxante Ficar dando soco Nas tropinhas pequenininhas Ó, as únicas coisas Que tá faltando pra mim agora É Kira É, pra mim também Já botei todos os Itigo Todos os Troy Honda Posso ter embaçado Embaçado Nossa, mano 50... Ô, você precisa upar logo Esse bicho, velho Eu preciso upar o Itigo Você precisa... Eu só preciso upar tudo, né? Você precisa... Vai, dá licença Sai da frente Ai, que eu tenho que botar Meus Kira Ainda bem que dá pra usar As tropas em cima do robô Imagina que você tivesse que, tipo... Ficar saindo Pra botar gojo É, mano Nossa Nem me falem o trem desse Que eu acho que eu não consigo Pensar no mundo assim Cruel do jeito Ai, eu botei todos os meus Kira E olha, quando eu upo Eu fico batendo, mano Ai, eu tô com tudo, cara Só falta os gojos Ai, a gente tinha que fazer o teste, né? Será que os 4 Barba Negra daqui Os outros 4 Barba Negra Consegue dar slow, mano Nos que passa? Porque é meio bug também, né? Você sabe que tem uns que nascem E eles não pegam de jeito nenhum Eu tô ligado, tô ligado Mas eu acho que ele pega, mano Confia, confia Eu tô confiando Eu tô confiando É muito louco esse robô, cara Não tem como Que bagulho bizarro Olha o Kira Kira também Kira level 80 é prioridade, né? Tem que ter Pode faltar Os caras já colocaram quase tudo ali Já coloquei tudo que eu podia Menos os gojos Mas os gojos não é agora Olha que legal Eu posso pular, velho, com o robô Tá todo feliz com o robô Não dá pra usar emotes Senão seria muito louco Ah, não dá nem pra usar cadeira, velho Calma, eu vou dar um bug Eu vou entrar de cadeira Ah, que triste Olha o pensamento do Jagunço, velho Ó Ah, é porque o nosso corpo some Quando a gente vira Porque olha isso Eu sou muito maior que o robô Enquanto de largura É, porque, poxa Imagina, mano Ia ser um trampinho É Os cara tentou resolver O maior quantidade de bug Porque senão ia ficar uns only da vida Tentando entrar de cadeira no bicho Tudo é questão de técnica e treino Tem que treinar tudo Entendi, entendi Aí, ó Nossa 3kg a level máximo já Tá bom ou não tá bom? Tá ótimo 9 milhãozinho de dano E os bichos nem chegam aqui É Eu confio Não tem como não confiar, cara Vai depender de mim também, né Fazer os bagulho bonitinho com o gojo Ó, eu tive uma ideia Wave 54 Nós dois usa todos os Kira Pode ser? Pode ser Virou pra 54 Usa todos os Kira E fica travando Fica travando Fica travando Fica travando E dando soco Travando E dando soco Travando E dando soco Mas eu acabei de parar pra pensar no negócio Que eu não queria pensar Eu acho que quando eu vou travar os aéreos Os terrestres vai chegar Porque você não tem gojo pra parar eles É Por isso que tem os estigos Os estigos É, os estigos Vai ter que aguentar até Mas os estigos vai ter que aguentar Tem rookia Tem tudo Ó, aqui ó Mano Passou aqui a insta sem K de dano Fim, não tem como não Não, isso aqui com certeza passa de 100 de dano Porque só as rook, mano Agora que eu tô vendo elas Dá 6 mil de dano É, então Por isso que eu gosto de trazer ela, mano Ela além de congelar Ela dá dano pra bexiga, véi E ataca rápido, querendo ou não 6 segundos não é muita coisa assim O Freeza dá isso E o Freeza salva Não Mano, é bastante Já vi o Freeza salvar inúmeras vezes aí Minha pele Nossa, o bagulho tá bonito Agora que eu vi Tá na weave 38 E eu já tenho quase E falta 1 kira no máximo Vai sobrar muito dinheiro Eu não sei nem o que fazer com isso Vende e compra um carro É isso Acabou Calma aí, vou comprar um carro rapidão Não, mas isso é um Megazord não, um carro Ele tem rodinha na perna, você tá vendo não? Deixa eu ver Então usa Mano, é muito engraçado ele abrindo as espadas ali Parece uma galinha, não parece? Não, uma galinha não anda com duas espadas na mão, né, o Zé? Ah, mas parece jeito de andar Agora, eu nunca notei Mas faz barulho de... Pisando? Deixa eu ver Não, mas faz um barulho de mexer no robô Tipo Faz, faz um barulhinho Ó, já tá na hora de você começar a bater ali, hein? Ah, você não falou isso pra mim Nossa, eu já vou... Aí eu pei todos os kira no máximo Nossa Nossa, agora eu vou dar soco Soco não, né, espadado? Tome, tome Mano, olha, ele só dá uma e limpa o bagulho, véi Que moral, mano Eu vou pegar aqui, ó Porque aqui eu consigo pegar os da curva Olha isso Isso porque nem tem índico bater, não É só eu Que imoral, véi Que imoral Ele vai passar meu dano, mano Vai passar meu dano só com esse bicho, véi Esse bicho é... É um deus, sei como É um Megazord Eu tô com 40 mil E eu já gastei tudo que dava pra gastar Tudo, tudo Mano, você tinha... O pai se deu como prioridade pra 80, véi Com certeza Mas... É, não sei Que o Itigo também Meu Deus, o Itigo é outro nível Ah, mas eu acho que é mais o robozão Ó, mano Ô, Wave 40, mano Juro pra você Os bichos estariam chegando aqui, ó É, então Os bagulho tá... É só não deixar o buff morrer Tu fica aí batendo É, dá pra chegar no 54 de boa aqui Se pá, viu Talvez dê, talvez dê Terminando de colocar o último Kira Depois disso Tome, 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 tome Mano, é uma sensação de liberdade Você não tem noção É só testando mesmo pra ver Ai, não fala assim que eu... É uma liberdade sem fim, cara Poder dar... Você tá buscando meu dano Talvez Inclusive pra pensar que ele parece Aquele robô do Fortnite Não O do urso Não Parece Parece porque ele tem duas espadas rosa E é um robô Se é robô, parece robô É assim que funciona, vida Pronto, já tô tudo no... Ó os aéreos Os aéreos tá se achando Os aéreos tá se achando Os aéreos tá se achando Nossa, mano Ô, você tem que lembrar que nas Wave mais forte Tu foca nos aéreos E o resto a gente tenta dar um jeito, né É, vamos ter que dar um jeito bonito Quando o aéreo aparecer ali Fih, tu fica seguindo e batendo ele Seguindo e batendo Seguindo e batendo Essa é a estratégia Lembra disso Não, eu congelo uma vez E sento a espadada É, se ele ficar 3 segundos congelado Se dá 3 ataques neles Já é 150 mil de vida pra cima já É, então E nisso o Real Mustang tá batendo É... Milhawk tá batendo O Hulk tá... O Hulk não bate É, aí já... Passou-se pra uns aí, mas... Passou nenhum, não Ah, então tá bom O... Coisa chega aqui Ó, tá passando uns agora Tá mais ou menos também Não é tal as coisas Ah, não, mas pode ficar de boa Ó o Cloner Cloner nasceu, já foi Nossa O Cloner só achou que conseguia Tá, olha aqui Não vai passar não É... Que você controla Você não tem que ficar dando comando Pro bicho atacar aqui É, e tipo... E tipo, não tem essa de Ai, não vai pegar E não vai dar dano Ah, se eu quiser vir aqui, ó Pular em cima da pedra e voltar Eu consigo É, só perde tempo aí Olha os bichos passando É, eu acho que não valeu muito a pena Que não Não, mas calma Os íntimos é íntimos, né? Como não? Clã embaçado Aqui o... Tá, vai chegar aqui agora Olha isso, a vida derretendo Acabou Não dá Ah, eu passei seu dano Ah, legal Deixa, deixa, deixa... Ah, eu ia falar pra deixar chegar Mas não, é melhor É melhor a gente garantir E não ficar brincando Fica aí batendo Dando o máximo de dano E... E é nóis É nóis Eu já tô fazendo meu trabalho Que é ficar aqui nos Irving Tome Tome, rapaz Aguenta não Nossa, cara É muito bom isso aqui, velho Ó, os aéreos Os aéreos tá achando que aguenta? Ah, ele tá achando Ah, ele tá achando Tomou Parece mosca, velho Parece mosca É só um Wave 46 Daqui a pouco o coração Começa a dar uma apertada Ainda bem que não precisa sair do robô Pode dar os tira Ó, e mano Se você for ver Tá tudo Tá tudo tipo assim Lenteando Sim Barba negra Acho que ainda é uma tropa Que, cara Não vai ser parada De usar por muito tempo Ah, é muito bom, mano Ele dá uma lentidão absurda É, mas pode ter outros bonecos Que eu também imagino Que pode desacelerar Imagina um Gaara Cinco estrelas Que usou um tsunami de areia Que deixa o boneco lento Então É que é muitas teorias, né Até Mano Tipo assim Por enquanto Eles ainda não tiveram Que fazer um Que seja melhor Que o outro Mas, por exemplo Agora eles lançaram Tipo o Megazord É, nada Ninguém esperava Ninguém 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 Esperava o Megazord Controlado ainda Only 48 E os bichos Ainda não passaram Nem da curva E direito 40 milhãozinhos De dano Quase E eu nem Sequer cliquei Em um Kira Cara Se você for parar Pra pensar, mano A oportunidade Que esse boneco Dá De quem não ter Kira É, conseguir dar Muito dano, velho Pra formar gema É muito alta Mano Muito top Muito, muito, muito Chegou aqui Congelou Não toma Nossa, não aguenta 54 Nós usa os bichão Kira Ah, acho que dá até Pra se tentar segurar Um pouco mais, viu Não, mas daí A gente já não tanca no Dana No Dana já não tanca mais Aí é só segurando E é bom limpar Mas não Então Mas a gente espera Chegar um pouco mais longe E mano Vamos ver o que vai dar Ah, eu Fico meio Com o pé atrás nisso Porque eu já testei muito Tipo Sempre usar o Kira O mais tarde possível Mas não ajuda mais depois Não ajuda Porque não Faz cócegas Não faz cócegas Nos bichos Nada Mas então É que agora tem você, né O IB50 E tipo Nem chegou nos Itgons Que é o crime O Itgons é o crime É que eu queria segurar Pra quando viesse usar aéreo Porque daí a gente usava E dava dano nos aéreos E daí a gente já viu Irreletante É, nossa Agora você tem É por isso que eu falei De tipo assim Se pá dá uma segurada Mano, ó Dá muito dano, velho Os bichos chegam aqui E a vida tipo derrete Olha isso, mano Ah, só de brincadeira Vou até vir aqui Ó, dar um cortizão Ixi, isso aqui tá se achando Mano, olha isso, velho Pô, é muito dano Eles são Eles têm 500 mil de vida Esses bichos Não, então Mano Tá tudo derretendo aqui Ô, Only Mano Que absurdo, filho Mano, a gente tá segurando Muito forte, mano É, nem clica Não clica, rapaz Não clica 52, irmão 52 Eu acho que é na 56 Que aparecem os aéreos, hein É na 58 58 os aéreos Os que realmente Se tornam um problema Na 58 Porque eles são rápidos Muito rápidos Tem a probabilidade De eles bugarem E não nascer, sabia? Teve muita gente Chegando no top Porque não nasceu os aéreos Sério? Aham Eu acho que eu já não aguento Mais no dano, não Não, mas bate Não para de bater, não Mano, é que tipo A gente esperava A gente dependia muito Do Mihawk matar, né Quando passar daqui Vai um pouquinho Mas parando pra pensar Que o meu peteleco É uns 15 Mihawk Ao mesmo tempo Eu preciso clicar Isso Começou a chegar agora, velho Tô com medo de clicar No que iria usar, velho Porque eu vou ter que Ficar clicando na tela Quer usar nas 54 Ou nas 55? Ah, vamos esperando Mais um pouquinho Vamos esperar Mais ou menos Quando chegar ali Naquele barba negra Na verdade Quando chegar aqui, ó A gente limpa tudo Pode ser, pode ser Eu só não sei Se vai limpar, né Porque vai estar Uma wave muito alta Mas se pode dar Se pode dar O barba negra Tá desacelerando mesmo Depois que congela, cara Isso aqui tá lindo Isso aqui tá lindo Tá lintreo demais Mas ó, os bestões Tão segurando, fi Ó Esse aqui tomou muito Soco pra morrer E tem um passando Ah não, já ficou devagar Ó, aguenta muito Cê é louco Mano, cê já tá com 67 milhões de dano Sem Kira Mano, isso aqui é animal, cara Cê vai dar 200 milhões de dano, mano Na boa Deve dar mesmo Tô nem zoando Wave 55 e a gente não usou um Kira, mano Eu já cheguei nas 58 sem usar Kira Com o Majinbo Eu ficava segurando os Gojo Eu pausava em cima dos Majinbo Muito dano Só que é aí que eu falo Que não valeu a pena, sabe Usar Kira lá na 58 Porque nem sequer deu dano nos bichos Então, é que eu queria ver Usar aéreo Mas É, acho que não vai dar Vai ter que usar o Skira agora Pra eu segurar E se usar só o Skira até limpar? Eu não usar todos O que que cê acha? Só você usar Tá, eu vou usar então Usei um Usei outro Pera aí Deixa eu resetar o buff Usei mais um Usei mais outro Tem que dar muito hit pra matar Usei mais um Pera aí, deixa eu resetar o buff Aqui Mais um Nossa Mais um E mais um Usei todos Não tenho mais Agora eu vou segurar Que nem louco Na 58 você me avisa Que eu vou ter que parar lá Eu acho que era já melhor Tu usar o Skira já É, eu ia falar isso agora Usa o seu, usa o seu Taca o buff Pera aí que vai resetar já já Vai, eu preciso De imediato Porque vai virar pra 58 Pera aí, pera aí, pera aí Usa, 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 usa Tá usando Usa, usa, usa Agora tem que esperar os aéreos da 58 spawnar Ó, tem uns que tá ali na frente já Ó, código novo aparecendo na tela Mas tem que tomar cuidado com aqueles carinha lá no final, velho Aí, spawnou os aéreos Vai Aí, parei Nossa, agora eu vou sentar o aço Vai que é tua, Tafarel É, não dá pra matar Não dá pra matar, não dá pra matar eu acho Não, mas continua aí Continua aí Nossa Se for que o robô atrapalha na hora de colocar o gojo Porque bate na hitbox da espada A câmera sobe pra cima Eu vou ter que sair do robô É 3 milhões de dano, mano Ai, mas precisava do robô pro aéreo Não, não tem que fazer contra o aéreo não É, tinha que um congelar e o outro usar o robô, velho É, sim, sim, sim Ó, teve bicho que não pausou Sim, 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 sim Faz muito sentido Muito obrigado, jogo Partida toda, nenhum bicho congela Aí agora vai congelar Ah, velho Ah, mano Tá filé, velho Ô, você fez 186 milhões de dano, mano Eu bobia um pouco, velho Na hora de congelar Tava bugando muito A hitbox do NPC batia na espada É, bom Talvez Talvez Algo que faça muita diferença É upar o Megazord pro 80, mano Colocando o Megazord E um da soca que eu tô usando o gojo É, então Se eu tivesse o gojo Aí seria diferente Bom Mas, rapaziada Valeu a pena a experiência Valeu a pena o teste, mano Acho que foi bem divertido Bem bacana E, rapaziadinha, mano Vamos ver se a gente tem a sorte Quando eu pegar o Megazord Aí eu upo ele no máximo Aí a gente vê Eu chamo o One A gente tenta de novo Ele vem com o gojo Se eu pegar o gojo Enfim A gente descobre Faz aquele testezão Mano, tô feliz Chegamos na Wave 60 Top demais E, cara Deixa eu ver Será que mais alguém subiu ali? Deixa eu ver Porque tem bastante Eu tô achando Que dessa vez Vamos pegar o Wave 64, hein Eu também acho Bom Mas é isso, rapaziadinha Espero que tenham gostado Tamo junto Likezão É nóis Valeu Tchau Vamo 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 Vamo